Lava Jato e Pedro Lallau Parente em conluio para dar dinheiro da Petrobras a investidores americanos. A Lava Jato nunca escondeu que defende os interesses americanos e não do Brasil. E são inúmeras as evidências, como por exemplo, convocou os procuradores estadunidenses para investigar a Petrobras e nem tentou mandar os nossos procuradores investigar a petroleira americana Chevron. A Chevron foi denunciada em 2009 pelo Wikileaks na troca de correspondência com o então candidato tucano derrotado à presidência, José Serra. Nessas tratativas, Serra prometia favores a Chevron em prejuízo da Petrobras. Serra não desistiu e em 2016 volta com os golpistas e consegue aprovar a lei 4567-16 que cumpre na íntegra a promessa entreguista que havia feito em 2009 a Chevron. Lava Jato fez mais, pois permitiu que os maiores corruptos da Petrobras testemunhassem tribunais ianque contra a Petrobras e em detrimento do Brasil. Agora Pedro Lalao Parente fecha acordo lesivo a Petrobras e aos cofres públicos brasileiros para dar 10 bilhões de reais aos investidores americanos. A Lava Jato, além de ter dado munição para que os tribunais americanos acionassem a Petrobras, agora se omite também diante desse acordo prejudicial ao nosso país, mesmo estando investigando a Petrobras. Ou seja, se os tribunais americanos agora levam nosso pouco dinheiro, é graças a esse comunho da Lava Jato e Pedro Lalao. Eles alegam que o prejuízo da Petrobras e a queda das ações foram por conta da corrupção na empresa. Mas todos sabemos que trata-se de uma grande mentira para justificar a entrega de nossas riquezas. Isto porque não foi só o valor da ação da Petrobras que despencou, já que a ação de todas as petroleiras no mundo caíram. Na verdade, o motivo inconteste da queda das ações foi simplesmente porque o preço do barril de petróleo no mercado internacional caiu de mais de 100 dólares para 30 dólares. Chamo de Pedro Lalao Parente porque esse senhor é réu desde 2001, quando já dava prejuízo de 5 bilhões de reais à companhia na venda de ativos, quando o presidente do Conselho de Administração da Petrobras. A Lava Jato e a Justiça sabem do passado dele e Lalao continua a praticar os mesmos crimes e não é sequer investigado. O dinheiro desse acordo lesivo aos cofres da Petrobras, cuja principal acionista é a União, daria para pagar o salário de todos os servidores públicos em atraso, incluindo os policiais do Rio Grande do Norte, em greve. Cadê a AGU, Advocacia Geral da União, para contestar esse acordo lesivo ao país? A sociedade brasileira tem que exigir o retorno desse dinheiro aos cofres da União. Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 2018. Eu sou Emanuel Cancela, técnico da Petrobras por 42 anos, advogado ao ABRJ 75300, ex-diretor do Diese, ex-diretor e fundador das duas federações petroleiras, FUP e FNP. E também autor do livro A Outra Face do Juiz Sérgio Moro. Um grande abraço a todos e obrigado pela atenção.